Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal e hoje o vídeo é polêmico. É polêmico e você talvez nem imagine o quanto. Falar sobre quantidade de repetições de um treino de musculação é dividir muitas opiniões. Existem pesquisadores que acreditam numa frente de teoria. Outros especialistas que acreditam em outro conceito. Profissionais da musculação, atletas de fisiculturismo, praticantes da musculação, médicos. Todos eles com diferentes conceitos. E o pior, todos eles com algum ponto científico ou prático pra provar que está certo. O que fazer, pessoal? O que fazer? O vídeo de hoje é sobre quantas repetições, quantas séries eu devo realizar no meu treino de musculação. Eu faço uma a cada três anos. Pessoal, antes de descobrirmos qual é a série ideal de repetições, primeiro precisamos aprender uma coisa que talvez você não saiba. O que são séries de baixas repetições? O que são séries de médias repetições? E o que são séries de altas repetições? Será que 10 repetições é baixo, médio ou alto? Será que 15 repetições é baixo, médio ou alto? Vamos lá. Primeiro, séries de baixas repetições compreendem-se de 1 a 6 movimentos. Séries de médias repetições? De 7 a 12 movimentos. Séries de altas repetições? Acima de 12, 15, 20, 25 repetições. Legal? Segundo ponto que temos que analisar. Qual é o seu objetivo dentro da sala de musculação? Ganho de força, músculos ou resistência? Renatão, como assim? Força, músculo ou resistência? Eu quero os três. Calma, calma, calma. Também quero. Também quer? Também quer, Maurício? Eu quero. Também quero, mas não é assim. Um jogador de futebol, ele treina musculação todo dia. Você sabia disso, Maurício? Sabia, porque eu vou... Todo dia. Ah, pensei que você ia falar que você é jogador de futebol também. Nem tenho. Sou ruim. Pense no cara ruim. Eu imagino. Imagina que maldade. Os jogadores de futebol, eles fazem musculação diariamente. Será que um jogador de futebol quer ficar forte? Será que um jogador de futebol quer ganhar músculos? Não. Ele quer resistência. Se ele ficar forte, ele não ganha resultado. Se ele fica musculoso, ele fica pesado, mais lento. Mas, se ele ficar mais veloz, mais rápido, mais ágil, ele tem vantagem dentro do campo. Um lutador de MMA, a mesma situação. Ele não pode evoluir o peso dele, porque senão ele sobe para uma outra categoria. E aí, o chicote estrala. Ele quer força? Quer. Ele quer ser forte, porque ele precisa dominar o adversário. Ele quer resistência? Muito. Ele tem que ficar, às vezes, dois, três minutos entrelaçados com o seu oponente, fazendo movimentos isométricos, de alta tensão, sem parar. Mas, músculos, ele não quer. Diferentes variáveis. Você, provavelmente como eu, já tem a outra e terceira alternativa. Ganhar massa muscular. Crescer. Se eu lhe disser que essas variáveis de baixas repetições, médias repetições e altas repetições estão ligadas a esse objetivo, você vai acreditar. Não é verdade? Agora vem comigo. Uma pessoa, por exemplo, pode não querer ser musculoso. Apenas definido. Apenas resistente. Apenas forte. Mauricião, eu vou dar um exemplo para você. Meu querido aluno Tadalafelas. Meu querido amigo Tadalafelas. Mauricião, coloca um vídeo do Tadalafelas fazendo uma sessão de LPO. Não, Mauricião, não é esse. Esse era o vídeo quando o Tadalafelas ainda estava no começo. Coloca agora que ele está treinadinho, entendendo de tudo e ganhando campeonato. Os esportes de LPO. Tá vendo, pessoal? O esporte de LPO como o CrossFit são exemplos práticos de que a pessoa não necessariamente é musculosa, mas ela é forte e resistente. Treinos variados. Treinos diferentes. Séries diferentes. E agora a gente vai estudar cada uma das séries e entender o porquê isso acontece. Primeiro, para entender esse tipo de série e saber escolher o que é melhor para você, nós vamos ter que falar sobre tipo de fibras. Eu sei, você já ouviu falar que existe mais de um tipo de fibra muscular. Existem dois tipos de fibras musculares que você precisa aprender. Fibras do tipo 1. Essas fibras do tipo 1, também conhecido como fibras vermelhas, elas têm um potencial muito grande de resistência. Elas se alimentam principalmente de oxigênio. Ideal para te deixar resistente. Treinos de longos períodos. Muita resistência para várias repetições. Tiros e corridas. Sem se desgastar. O potencial de desgaste. A fadiga desse tipo de fibra muscular é muito baixa. Ou seja, ela tem um potencial muito grande de resistência. E uma baixa fadiga. A número 2. As fibras do tipo 2. Também conhecidas como fibras brancas. Essas fibras que se alimentam principalmente de fosfocreatina e glicose. Fibras que têm um potencial de fadiga muito maior. Ou seja, elas fadigam muito mais fácil. O potencial de resistência dessas fibras é muito menor. Mas a explosão e a força dela são incríveis. É ali que você levanta peso. É ali que você tem uma explosão. É ali que você dá aquele salto alto se você é um jogador de basquete ou de vôlei. São as fibras do tipo 2 que lhe garantirão esses poderes maravilhosos de força e explosão. Agora nós sabemos os tipos de fibras que existem. E como estimulá-las? Eu acabei de ensinar pra vocês o ponto forte de cada uma dessas fibras musculares. Baixas repetições. 1 a 6 movimentos. Lhe trarão mais estímulos na fibra do tipo 1, que é uma fibra resistente e de pouca explosão. Ou uma fibra do tipo 2, que tem uma explosão maior e menor resistência. Tipo 2? Claro. Afinal de contas, essas fibras resistem por menos tempo, mas mais força. Quando você quer estimular as fibras do tipo 2, você precisa colocar bastante carga e reduzir as repetições. Lembrando de um detalhe, pessoal. São as fibras do tipo 2 que têm maior potencial de crescimento. Veja um maratonista que trabalha muito bem as suas fibras do tipo 1. Ele é magrinho. Veja um atleta de fisiculturismo que trabalha muito bem as suas fibras do tipo 2. Gigantesco. Fibras do tipo 1. Como eu vou estimulá-las? Através das altas repetições. Assista um dia o treino de musculação de um atleta de futebol. Assista um dia o treino de musculação de um maratonista profissional. Várias e várias repetições, conjugadas com hits, conjugadas com exercícios que aumentam muito a sua frequência cardíaca. Com um único objetivo, explorar ao máximo a resistência física e deixar o fôlego desse atleta cada vez mais potente. E as médias repetições? Onde está o segredo das médias repetições? E se eu lhe disser que as médias repetições, aquelas que compreendem de 7 a 12 repetições, é a cereja do bolo pra quem quer ficar forte? Atão, não entendi. Está bugando a minha mente. Você acabou de falar que pequenas repetições estimulam as fibras do tipo 2. Aquelas que crescem. Então é só fazer pouca repetição? Calma, calma. Agora você começou a entender por que tem tanta briga entre os especialistas sobre qual é a quantidade ideal de repetições no treino. Sabe por quê? Porque quando vem esse especialista defender essa tese, que tem toda a coerência de repetições curtas, vem um outro especialista e fala, e o tempo sobre tensão? Lembra que eu sempre ensino pra vocês aqui no canal que nós precisamos machucar as nossas fibras, microlesioná-las, pra que elas se tornem maiores e mais fortes? Pra que esse fenômeno ocorra, nós precisamos de um tempo mínimo do músculo sob tensão. Um tempo mínimo do músculo em treino, em atividade. E as curtas repetições não fazem esse tempo mínimo. Pelo menos não na execução do tempo gradual. Manter o músculo sob tensão na base adequada fica nas médias repetições, de 7 a 12 movimentos. Você tem o tempo sob tensão perfeito quando você executa o movimento dentro da amplitude correta e da velocidade correta. E agora? O que eu faço? Você, Renatão, mostrou pra mim que é importante treinar curto e pesado pra estimular as fibras do tipo 2 e ficar grande. Você acabou de provar pra mim que eu preciso realizar médias repetições de 7 a 12 movimentos pra manter o tempo adequado sob tensão. E você também mostrou pra mim que é muito importante realizar várias repetições pra que eu tenha endurance no treino, fôlego. Porque senão, na metade do treino, eu já tô com a língua pra fora. Minha experiência como atleta de fisiculturismo. Preparador de atletas e tantas outras pessoas que eu já acudei até hoje. Periodização do treino. Periodização do treino. De que adianta você realizar treinos com médias repetições se você não tem força? Você faz de 7 a 12 movimentos de um leg press medíocre, fraquinho, levinho, porque você não tem força. Você faz 7 a 12 movimentos daquele supino fraquinho que, olha, dá até preguiça de ver você treinar. Você saiu do período de adaptação do treino de musculação. Você já está treinando há um bom tempinho. 6 meses, 7 meses, 1 aninho. Tá na hora de você sair dessa boiada. Vamos lá. Primeiro mês. Força. 1 a 6 movimentos. Muita carga. 1 minuto de intervalo de descanso entre as repetições. Vamos buscar essa carga. Consciência corporal no treino. Não vai se machucar. 1 parceiro ao seu lado, auxiliando. Ali, te ajudando nos movimentos finais das últimas séries. Legal? 1 mês fazendo ao contrário. 15, 20 movimentos. Intervalos curtos de descanso. Óbvio. Menos carga. 75% da carga que você utilizava. 70% da carga que você utilizava em baixas repetições. Quando você estava treinando pesado. Você vai ganhar resistência ao treino. Resistência é importante. Já treinei com muitos atletas gigantes que não conseguiram acompanhar até o final do treino. Porque faltou fôlego. Não faltou força. Depois desse um mês de resistência. Treinos de médias repetições. Três meses treinando com médias repetições. Você explorou tua força. Você explorou tua resistência. Você vai colocar carga. Ótimo. Você vai conseguir cumprir repetições em intervalos curtos de descanso. Ótimo. 30 a 50 segundos de descanso entre as séries. Na minha opinião, é aquela situação. Entra um parceiro para realizar o movimento. Encerrado o movimento do parceiro. É a minha vez. E vou lá esmagar. É este o intervalo de descanso. Se você treina sozinho, costume prestar atenção. Se concentre no seu treino. Esqueça o celular. Esqueça as menininhas. Esqueça as menininhas no treino. Calma, calma. Não vamos esquecer as meninas. Meu Deus do céu. Calma, calma. Esqueça as meninas no momento. No momento. Bom? Maurício não fica prestando atenção nas meninas na academia, Maurício? Jamais. Claro, né? Sua mulher assiste todos os seus vídeos. É óbvio que ela vai falar. Vai você. Fala aqui, ó. Fala aí, tem coragem. Olha o microfone. Fala aí, ó. Eu vejo todas as menininhas na academia. Tá engolindo seco por quê, Maurício? Por causa do aparelho. Tá engolindo seco por quê? Por causa do aparelho. Amor. Não, não, não. Você não vai fazer discussão de relacionamento aqui no vídeo. Você olha as menininhas na academia, Maurício? Não, eu vou pra trabalhar. E tenho dito. Vai tomar bronca. Vamos lá. Oi, eu não. Eu não. Eu sabia que ia vir. Sabia. Pera que não. Quem olha é ele, ó. Não, não olha não. Brincadeira, Maurício. Não olha não. Não olha não. Você não olha? Não. Vem um pouquinho. Não. Não, não tem uma coisa muito boa em casa pra olhar. Nunca mais faça essa brincadeira, Maurício, que isso aí é muito pesado. Brincadeira sem graça, essa brincadeira que você resolveu fazer, Maurício. A gente grava na sua casa, não na minha. Você sabe disso. Olha aí, ó o coração. Pessoal, médias repetições durante três meses. Esse tipo de periodização é muito eficaz. Intervalos longos de repetição pra séries curtas. Você tem que deixar o seu músculo se recuperar para novas toneladas de carga. Um minuto de descanso. Intervalos médios de descanso nas séries médias. 45, 50 segundos de intervalo de descanso. Intervalos curtos de descanso para treinos longos. Para repetições longas. Logo, 30 a 45 segundos no máximo de descanso. Bom, pessoal, o universo da musculação é muito grandioso. E eu mostrei pra vocês, antes de trazer todo esse panorama, como é fácil você defender uma série ou outra série. Porque todas elas têm algum tipo de fundamento. Você precisa buscar o que é ideal para o seu físico. Você precisa buscar o que é ideal para os seus objetivos. Por isso que eu fui lá e falei. O que você busca na academia? Quais são os seus objetivos? Você quer crescer? Quer definir? Quer ter mais performance? Ou só quer qualidade de vida? Hoje você entendeu quantas séries você precisa realizar no seu treino de musculação. Se você curtiu esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo. Se agora você vai saber como dividir seus treinos. Cuidado, pessoal. Pelo amor de Deus. Tem gente que vai pra academia e não lembra nem o que vai fazer. Decide o que vai fazer na hora que chega na academia. Esses dias eu encontrei um garoto. O garoto veio tirar foto comigo. Eu cheguei pra ele e bati nas costas dele. E aí, meu querido, o que nós vamos treinar hoje? Você vai treinar o que, Eli? Tô pensando aqui. Se eu treino braço ou se eu treino peito. Não pode. Não pode. O seu treino da semana tem que estar programado. Você tem que saber o que você vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E até semana que vem. Você precisa escolher os exercícios. Varie os exercícios. Fazer o mesmo treino sempre é dar folga pro seu metabolismo. Não dê folga pro seu metabolismo. Deixe ele ativo. Valeu? E se você está com dúvida em qual tipo de músculo você deve treinar, em que dia da semana você deve treinar e qual é a melhor forma de dividir, nós já fizemos um vídeo sobre isso. Divisão de treino e seus grupos musculares. Maurício vai deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, assiste. Acerta seu treino. Treino é um grande pilar pra construção de um físico estético. Valeu, pessoal. Uma dúvida. O que acontece nesse tempo de descanso com o músculo? Ele vai recuperando. Você quando treina muito pesado, você aumenta muito a produção de uma substância chamada lactato. Que é aquele... Que é a que gera dor. Aí na hora que você para, a circulação sanguínea vem e leva o lactato embora. Aumenta a concentração de hormônios do crescimento, hormônios que são reconstrutores e de emitor. E aí você fica pronto pra mais um treino. Fora a oxigenação do tecido, né? Volta a produção de oxigênio também e vai. Volta a oxigenação... Pra recuperar o... Isso. Por isso que a dor melhora. A dor melhora principalmente por causa da perda do lactato.